A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, oi, oi! Aqui é Calmas Bruce e nós voltamos com mais Fallout 3 Você acordou? O negócio vai ser simples, hein? O negócio vai ser simples, hein? Você vai me falar o código da máquina do seu pai e você vai falar o código e você vai falar o código agora Quem que é você? Me deixe sair daqui agora Tem algum erro Você deve ter pego a pessoa errada Eu te falo o que você quiser Apenas não me machuque Não, peraí, tem um erro, eu sou a pessoa errada Você realmente acha que eu sou tão estúpido? Eu sei que você estava lá, eu te vi Você está em um monte de problemas, filho Você é um traidor do governo dos Estados Unidos Você sabe o que acontece com traidores, não é? Você me dá aquele código e talvez nós possamos trabalhar um negócio para você Mas você precisa começar a falar agora Você tem que me dar o código Sai fora! Não vou te falar nada Então tá, então tá, não me machuque Por que você quer esse código tão... tanto? É, essa aí Você sabe por quê? Nós não podemos começar o purificador sem ele Quanto mais o purificador não está correndo Quanto mais as pessoas sofrem Agora eu estou correndo sem paciência, filho Eu quero esse código agora Eu quero esse código agora Eu quero o código agora Eu não sei o código O código é 1216 O código é 704 Não, eu não sei o código Semente Colonel, eu tenho necessidade de você Mr. Presidente, eu não tenho tempo para outras coisas Eu vou estar com você em breve Agora, Colonel Sim, senhor Agora Mandou 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 o coronel ir lá agora Ah Enfim, Zassos Eu peço desculpas Ele está muito estressado ultimamente Eu tenho certeza que você sabe quem eu sou Eu tenho certeza que você sabe quem eu sou Você já escutou a minha rádio Você já escutou a minha rádio É o presidente, né? Ele é o presidente Eu queria conversar com você cara a cara Eu acho que há algumas coisas que você e eu deveríamos conversar Algumas coisas que a gente deveria conversar Oh, minhas coisas Oh, minhas coisas Ah Beleza, me libera aqui Então me libera Aí Isso Ah Não Ah Agora sim Não Me riu Find the Garden of Eden Encontrei O Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Ah Nossa Pera aí, volta no mapa Olha onde que eu estou Eu estou no canto mais distante do mapa Mas tudo bem Ah Item Não Esse Essa roupa Essa roupa Muito bem Essa arma Pode ser aqui 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 Esse trem aqui, pode ser aqui Muito bem Não Muito bem Muito bem Guarda isso aqui Ah Tô liberado Tô liberado Tô liberado Opa Você não tá indo pra lugar nenhum 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 É... É... Eu vou falar pra ver se vai dar sucesso Eu vou falar assim Calma cara Eu... É... Era pra eu estar aqui mesmo Falhou 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 Is... Boa Que isso 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 É eu? Eu não, né? Você não tá achando Que você vai me dar tiro não, né? Ou vai? Vai, né? Então vem Se você for macho, isso aí, ó Aí você toma na cara Olha o que aconteceu com seu amigo Que veio aqui, ó Você vai vir também? Errei o... Todo Errei todos os tiros Aham O problema é que eu vou querer carregar isso tudo aqui Não vou conseguir Eu vou pegar tudo agora Eu vou pegar isso tudo Como é que eu vou fazer? Essa conserta com essa Essa conserta com essa Essa conserta com essa Aham Se eu vestir isso aqui Adianta? Não, né? Não adianta muito, não Vamos ver como é que eu tô Eu tô vestido igual um deles Aham O que que eu vou guardar aqui? Não, eu tenho que tirar Muito peso de mim Muito peso, muito peso, muito peso Wage 3, 3, sim Não é isso 45 É esse carinha aqui, ó É esse mesmo Enclave Power Armor É o que eu tenho que... Não Ah lá Entreguei isso aqui e já deu certo Ele já vai aceitar Não Eu vou querer tudo Esse chapéu Único Essa roupa única aqui Claro que eu quero Claro que eu quero Tô pesado já Já não carrega mais nada Que problema Que dilema Será que eu me arrasto Até o final da fase? Olha, uma arma muito boa Guarda essa arma Hum Vou ter que guardar Esse trem Depois eu tenho que voltar Não vou conseguir voltar aqui Nunca mais Eu acho Problemássima Vamos lá Atenção Atenção para todos os personelos Ravenrock Este é o seu presidente falando Eu tenho convidado Atenção para todos os personelos Ravenrock Atenção para todos os personelos Atenção para todos os personelos Não impedem seu progresso Obrigado por sua cooperação Acabou de falar Acabou de falar para não impedir o meu progresso Falou Por favor Eu chamei ele aqui Eu peço que vocês não façam nada Com ele Não nem Vontade lá embaixo Tem um laserzinho azul aqui Opa Agora eles não vão fazer nada Porque ele acabou de falar Eu quero essa roupa de cientista Você consegue uma pra mim? Nossa Um super mutante O que tem aqui? O que tem aqui? Muito bem Mais alguns Ó Power Feaster Que era demais Demais Valeu a pena ter vindo aqui Só por causa desse negócio Ó Essa arma de combate também Muito legal Muito legal Opa Eu vi você Não posso pegar Ah Posso sim Posso sim Posso sim Ixi Opa Coronel 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 Ixi Vai mandar ignorar Mandou Nossa Mandou Falou sim Falou sim Esquece o que o outro falou Mata o Tem que matar Então peraí Vou até atirar Eu quero esse mentetes Eu sei Opa Calma 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 Eu sei disso Vem cá 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 Isso Estou pelado Estou pelado Vamos lá Vou botar roupa Qual roupa que eu vou botar Pode ser Continua Continua Vem cá A outra Ai Ai Não Ó o sangue Não Ah Nada aqui não Nada aqui não Nathan Eu conheço você Nathan Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá 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 Não! Eu quero. Ô Nathan, se você ficar perto de mim... Mais um Combat Knife. Volta aqui. Arruma uma com a outra. Reacquire, charge! Eu errei tudo isso. Oh! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Reaper! Eu vou ter que jogar tudo fora, mas eu quero... Reaper! Vamo lá... Opa! É... Eu tenho um Reaper agora, meu amigo. Guarda, guarda tudo aqui. Mentira, pega mais. Pega mais. Vai ter que guardar alguma coisa aqui. Não, tô impressionado. O que que eu vou ter que guardar aqui? É... Não quero guardar nada. Ó... Uau! 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 Aieiei, quero menter Cai, não, cai, não, cai, não, cai cai não, cai não, cai não, cai não, cai não cai não, se não dá trabalho do DC pra mim pegar essas coisas ah, pega essa aqui vem aqui, não repara então, jogo isso aqui no chão bora, hein go, go, go na cara, pra você deixar de ser otáglio não há mais ainda olha mais vamos ver se eu consigo se eu consigo reparar o rifle consigo e é aqui, ó mais gente, né pra me atacar engraçado não, eu vim daqui eu vim daqui eu vim daqui então, o segredo do DC não há quanta coisa cara como eu queria poder pegar vocês todos o que mais? tem uma coisa aqui? não aqui também não aqui tem uma coisa não também não também não não é aqui, ó é aqui é aqui em algum lugar aqui vamos ver aqui em cima do primeiro Crayolab aqui ó ó, alguém aqui ó um camuloso aqui Stealth Boy Stealth Boy quero, claro quero também por favor não não me dê mais nada vamos beber, comer alguma coisa até comer alguma coisa vamos comer vamos comer nossa senhora aqui ó, já sei isso já foi boa essa comidinha essa comidinha foi boa nooooh que isso meu amigo que Wilson que que é o Wilson meu amigo ó essa aqui é boa em só 9 de radiação pra 20 de ó acho que é pra lá hein vamos só dar o último olhar que que é isso tô vendo ó eu vou matar vocês? não né eu queria eu queria essa roupa né perigo de quem? de onde? perigo de onde? opa 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 não tem ninguém aqui deixa eu ver noooosssss então pera aí eu queria te matar meu amigo como eu queria pra poder ficar com sua roupa então tá e aí meu amigo pra onde que eu tenho que ir? vamos lá vamos olhar uma setinha pra baixo eu acho então vamos descer do jeito que tava mesmo vamos descer aqui acho que é pra cá isso interessante interessante alguma coisa? não? alguma coisa? aqui? não tem nada nada aqui tem coisa opa oh tem um campo de força ali nada 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 opa quero não aqui tem quero tudo hummm só um minuto vamos ver se eu consigo abrir esse aqui Detailed duas duas certas então tá ruim tá ruim tá ruim Detailed tudo essa não é essa pode ser ah vai ter sorte de ser lá longe então vamos lá de ok a barreira isso meu amigo granada não queria pode ser pode ser já que eu não quero mesmo tô lotado Stealth Boy e Enclave Power Armor não quero nada disso nada disso o noodles vamos guardar alguma coisa aqui ó vamos no miscelânea guarda isso aqui guarda esses condutores muito bem novamente também volte pra re-group vou pegar volta para re-group onde que é pra lá ó O que é isso? Deixar de ser Otáglio, não gosto de neguinho Otáglio, mais um, mais um, meu amigo, você é importantasso, eu sei, você é a coisa mais importante, hum, tudo organizado, hum, 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 Tá tão organizado que eu tô achando que eu tô... hum, 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 Isso aqui. Ixi. Terrified. Tudo errado. Então não pode ter nenhuma letra igual. Aqui tem... Aqui não tem nenhum igual. Ah, erra. Uma certa só. Ah, vamos lá. Não é igual, não é igual, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Tem um igual, não é. Tem um igual, não é. Tem um igual. Ah, tem só um igual. Pode ser. Exatamente. Cara da senha. Soltar a barreira. Beleza. O que mais? Eu não preciso mais nada. Lixo. Totalmente lixo. Um tiro de míssil. Uma coisinha boa. Mais ou menos, mais ou menos boa. Então, eu estou com a senha de destruição. Zax. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos arrumar aqui, né. Armas. Não arruma. Solta isso aqui no chão. Sim. Ixi. Oh. Oh. As áreas de segurança aqui do... Eúdo arrival Não, não, não! Que isso que isso que isso? Pera um! Eu to bem né? Eu to bem né? Vou pegar um desse aqui Vamos ver se arruma Não arruma, né? Please proceed O presidente vai me ver agora Isto Vamos, presidente, cadê você? Nossa Deve estar lá em cima, né, presidente? Bora lá Vamos ver o presidente O bom é que eu peguei A senha de destruição Zax Opa Não vai Opa Aqui sobe mais Não Eu tô achando que isso aqui é um Tipo, portal O presidente é Oh Painel Zax De cara a cara Não, peraí, como assim cara a cara? Você tá atrás de um monitor Ah, mas eu tenho Ah, eu tenho Estou aqui antes de você Ah, você O que eu posso fazer pra ajudar? O que eu posso fazer pra ajudar? O que eu posso fazer pra ajudar? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu gostaria de explicar O que eu tô fazendo? Aham De cara a cara Aham Aham Pode botar Aham Aham Isso tem que terminar, Eden. Você precisa destruir você-se nesta base. Você não pode ser presente. Você é um aborto de ciência. Você precisa morrer. Sim, eu suponho. Eu não posso parar de vir. Eu suponho. Desce 2, Lockpick. Vamos subir algum. Vamos subir algum. Vamos subir algum. Speech. Repair. Será que eu pego esse Strongback? Me deixa carregar 50 mais equipamentos. 50 mais equipamentos. É muita coisa. Deixa eu ver esse aqui. Teria como subir mais alguma coisa aqui, né? Tipo, minha percepção fica 7. Minha agilidade fica 9. Vamos ver esse aqui. O vírus que ele falou. Peguei. Take the vial to... Escape the Enclave Base. Como? Ele vai se autodestruir? Tô contando que vocês não vão tirar em mim. Vamos ver esse aqui... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Pode estar quebrando ali. Nunca cola. Eu quero. Ali pode estar quebrando. Não pode ir pra lá, não. Nossa. Ele tá vazando no helicóptero dele, né, malandrão? Vamos lá, outro. Isso Pega eles aí Quero tudo O que vai rolar aqui? Delivery terminal Ah, nem Ah, nem Vou fazer a primeira aqui, jailbreak Tudo errado Honorable Que é totalmente diferente Muito bem, cagada total Não tem a menor chance de ser assim É muita sorte mesmo Note, regarding recent delivery Unlocador 36 Yeah Solta o capetão Sai, capeta Nossa Sai pra lá Não vem pra mim, não Ah, mataram ele Mataram ele Mataram ele Quero demais A mão desse cara Quero demais Quero demais Vamos lá, hein Opa Minhas costas Vem aqui Não posso pegar não Muito bem Opa, defeito Opa Nossa Não preciso de tudo não Calma Cheio de coisa Aqui, cara Eu que não tenho Eu que não tenho mais espaço Pra levar tanta coisa Por favor Para de me dar coisa Não vou dar conta Não, não quero essa Essa eu não quero não Essa eu não quero não Plasma Minus Não vai não É Weapon Não Não, não, não Weapon Plasma Minus Libera Vem Essa porta Não vai abrir Essa porta Não opera mais Já peguei Não peguei Aham Opa Mais coisa trancada aqui Opa Bom serviço Mais uma Degrees Não foi Três Um qualquer Um qualquer Zero Não posso mais Senão eu vou trancar aqui Vamos lá Segunda Segunda chance Customers Uma correta Pode ser Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Não é Também não Também não é Também não é Não pode ser Também não pode ser Essa pode Ah Não era Garrou 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 Seclusion Tá bom Esse seclusion Cinco letras Corretas Seclusion Zion Zion Confusion Vamos achar um Tenha Zion Aqui ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Não Então não é Um Dois Três Não é Um Não é Um Não é Opa Quatro Cinco Ah Quatro Ascension Um Remaining Aqui tem cinco certas Uma Não é Também não é Uma Uma Opa Quatro Cinco Yes Yes Online Não Peraí que agora que eu É soltar a barreira Isso Esse tempo todo pra nada Esqueci Não posso pegar Não posso Gatling Laser Ah Meu amigo Como é que eu não pego Como é que eu não posso Tem que pegar Tem que pegar Tem que vir aqui E jogar tudo fora Tipo É Pistola Laser Eu consigo depois outra Pistola Laser E rifle Laser Vambora Hoje de três Hoje de oito Ih Não vai dar também Mas Tá Sai fora Pistola de plasma E rifle de plasma Pistola de plasma E rifle de plasma Consigo também tudo de novo Também consigo Esse Tudo isso consigo de novo Mas esse Gatling Laser Não Opa É essa aí Que ele tá Nossa Amigo do céu Peraí 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 Não Ok Stats Né Ok Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ok Isso Nossa Senhora Oba Mais um Gatling Laser Não Nossa Pese Pese Eu preciso Disso Mais um Gatling Laser Peraí Só um minuto Gatling Laser Cadê você Have a nice day Tomara que eu consiga sair daqui E No Consegui Consegui Meu amigo Eu vejo que eu te encontrei Eu sabia que você tinha sobrevido Eu sei O que você está fazendo aqui Cara Você quer me seguir No Legal Nossa Peraí 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 Nossa Peraí 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 Para tudo Socorro No A Que Isto Beleza Meu filho, está tudo rolando, pegando fogo aí. Você está andando tão bem, tão tranquilo. Ação, e eu vou caminhar com você. E a gente se vê no próximo episódio de Fallout 3. Falou, até mais, bye bye, tchau.